Esta quinta-feira foi dia de presente no 15º Batalhão e os pequeninos explicam bem o que foram fazer lá. Eu venho aqui dar uma lembrança para os policiais. Ah é? Por quê? Porque eles são muito bons e protegem a gente dos bandidos. Ah, então eles protegem você. Daí você gosta dessa proteção, né? Sim. O que é dessa entrega, desse presente para os policiais? Porque nada melhor para ensinar honra para as crianças a não ser no dia do soldado, né? A gente está aqui no Batalhão porque a gente quer dar honra a quem é digno de honra, agradecer pelo trabalho que eles têm feito na nossa cidade, ensinar nossas crianças a ter respeito pelos policiais e nada melhor que o dia do soldado para trazer um presentinho como agradecimento por tudo que ele tem feito pela nossa cidade, né? Os presentes são singelos, lembrancinhas feitas à mão, mas tiveram um grande significado para quem recebeu. É uma grande satisfação, né? A gente ser homenageado pelas crianças. O pessoal entrou em contato com a gente já há uma semana e falou que as criancinhas tinham feito umas lembrancinhas, né, referentes ao dia do soldado e queriam, né, fazer essa entrega. Aí nós fomos lá, buscamos eles, né, eles não sabem ainda, mas no final a gente vai dar um presentinho, né, para eles. Mas é uma grande satisfação, a gente se sente muito feliz mesmo, né, em estar sendo homenageada. Isso traz mais motivação para o trabalho, na atuação, de trazer mais segurança para a comunidade? Ah, com certeza traz. A gente vai estreitando esse laço com a comunidade e isso daí vai fortalecendo cada vez mais, né, porque tem que ter, né, um convívio muito bem, muito bom, assim, entre polícia militar e a comunidade no geral. E as crianças são, né, o futuro da nação. Então se a gente já ir trabalhando com eles, né, e conscientizando e tudo mais, a gente pode mudar muita coisa ainda.